E aí, galera, tudo bom? Vamos falar um pouquinho aqui na quarentena, né? Aproveitar esses tempos aí que a gente tem pra poder interagir um pouco, né? Como vocês puderam ver, eu vou reagir, vou comentar algumas frases motivacionais que as pessoas sempre falam, né? Eu sempre falo. Vou comentar um pouco, assim, o meu ponto de vista, algumas coisas que eu já pude analisar, né? Toscamente, gente, porque eu não tenho nenhuma formação pra analisar nada. Eu só tô dando o meu ponto de vista, então espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou lendo e vou fazendo o comentário de acordo com a frase, tá bom? Bom, a primeira frase é... As pessoas costumam dizer que na motivação não dura sempre. Bem, nenhum efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente. Bom, gente, a motivação não dura sempre, isso é verdade. Ok, né? Tipo, realmente não dura sempre mesmo. E você precisa estar motivado, a gente é movida a motivação, né? Então, a relação com o banho ficou meio... Nem sempre o efeito do banho. Então recomenda-se diariamente você estar motivado. Basicamente. Bom, gente, é isso. Essa é a frase motivacional do pensador, tá lá. Eu procurei um pouco por cima. Esse foi o tema. E aí eu ia achando as frases e aí eu ia selecionando uma ou outra pra poder comentar. A segunda frase é... Não importa o ninho se o ovo é de águia. Águia será? Amada? Amada? Eu acho que não. Talvez seja. Se o ovo é de águia, talvez a águia será. Se o ovo é de águia... Não, realmente, a águia realmente vai nascer do ovo. Mas, fazendo a comparação pra vida, se, por exemplo, você é uma pessoa muito bem-sucedida, você é uma psicóloga muito bem-sucedida, você tem um filho. Seu filho é uma pessoa que não quer nada com a vida. Não quer saber nem dele mesmo. Ele não vai ser uma águia, amada. Só se ele herdar tudo de você aí, olhe lá. Vocês entenderam a relação? Talvez seja uma águia. Não importa o ninho. Claro que importa o ninho. O ninho sempre vai importar, gente. Porque vocês não concordam... Se você é uma pessoa periférica, a chance de você se tornar uma águia é muito, muito discrepante de uma pessoa que tem muito dinheiro. Isso é intrínsepo, gente. Isso é social. É estampado. E a gente tem que expor mesmo. Já virou uma questão social. Já virou uma questão social. Com certeza. Então, tipo, nem sempre, né? Não importa o ninho. O ninho, ele... Às vezes ele importa. Às vezes ele não importa mesmo. E nem sempre... Ah, ele vai virar uma águia. Então não importa. Entendeu? Basicamente. Essa frase é de Abraham Lincoln. Espero que vocês... Espero que tenha feito sentido. É uma questão social mesmo, né? Ah, essa é ótima. Essa é muito boa. Se eu quero, eu posso. Se eu quero, eu posso, gente. Se eu quero, eu posso. Estava vendo um podcast esses tempos. E nele, um psiquiatra falava essa frase. E aí depois ele analisava. E a conclusão que ele chegou nessa frase foi... Não é se eu quero, eu posso. Eu quero ganhar na Mega Sena. Eu posso ganhar na Mega Sena? Eu posso... Não, gente. Se eu quero, eu não posso. Ou melhor... Se eu puder, talvez eu queira. Ele fala isso. Se eu puder, talvez eu queira. Olha, não faz mais sentido do que eu quero, eu posso. Você tem que também se conhecer e conhecer seus limites. Você tem que conhecer seus limites, gente. Porque, ó, não adianta. Você tá lá super motivado na coisa. E aí você tem um... Uma questão muito importante. Você tem uma questão lá pra resolver. Um B.O. E aí você, às vezes, não quer resolver esse B.O. Às vezes você não pode resolver esse B.O. Entendeu? Então, não é bem assim. Não é sempre que você quer que você vai poder. Então, às vezes, quando você puder, talvez você queira fazer. Isso é muito... Sabe, gente? É muito pessoal isso. Gente, essa próxima frase é ótima. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Pra entrar em uma universidade. Estude de qualquer lugar. Diferentes formas. Pelos livros. Internet. Com a ajuda à distância dos professores. Enem. Inep. Meu consagrado, você... Você pecou muito quando você publicou essa campanha. Você pecou muito. Porque você não pensou na sociedade. Você não pensou no coletivo Inep. Ou Enem. Você pensou... Em quem você quis. Você pensou em quem você quis, meu amado. E assim, você... Olha, olha o que que... É assim, eu não gosto de ver essa frase. Porque me dá... Me dá um pouco de taquicardia. Um pouco de falta de ar. Enem. Vamos lá, que é um contexto grande. Primeiro. Você sabe se eu quero fazer o Enem este ano? Você sabe se a maioria dos estudantes querem fazer o Enem este ano? Você não sabe. Amado. Você... Enem é o Inep, né? Senhor Ministro da Educação. Você quer fazer o Enem pra entrar numa universidade. Estude. Não, essa parte... Essa parte é ótima. De qualquer lugar. Amado. Onde você quer que eu estude? Qualquer lugar onde você quer que eu estude. Eu não tenho... Eu não tenho de onde estudar, amado. De diferentes formas. Quais formas que você me sugere? Sem cesse que você vai me sugerir agora. Eu preciso de outras formas. Pelos livros. Enem, quais livros? Que livro que chegou aqui pelo correio? Que não chegou. Nenhum livro. Pela internet. Pela internet. Pela internet. Pela internet, gente. Qual internet? Qual internet? Gente... É discrepante a quantidade de pessoas que vão prestar o Enem que não têm acesso à internet. Que não conseguiram, ao menos... Descrição por Enem. Que não conseguiram... Gente, Enem. Melhora, Enem. Melhora. Com a ajuda dos professores à distância. Com a ajuda dos professores, gente. Quais são esses professores? Onde eles vivem? O que comem? O que fazem? Enem, melhora. Você já foi melhor. Desde o ano passado. Ano passado, gente. Não sei se vocês viveram, mas ano passado... Não sei se vocês viveram. Vocês viveram, com certeza. Mas não sei se vocês lembram. Ano passado teve uma treta. Uma treta enorme no Enem. Ano passado. E esse ano, pra variar, uma pandemia aparece aí e as pessoas, os órgãos competentes estão agindo como se não estivesse acontecendo nada. Me sobe pela cabeça. Gente, não dá. Não dá. Tem que mudar. Tem que mudar, gente. Tem que mudar. A questão política já deixou. A gente tá vivendo uma pandemia. A questão política, ela é secundária à vida das pessoas. E não tá acontecendo isso, gente. A questão política tá sendo primária. Tá sendo assunto nacional e internacional. E as pessoas estão... Bom, já me irritei o suficiente com a propaganda dele. Vamos pro próximo. Essa frase é muito boa. Treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então, viva o que eles sonham. Gente, essa frase, ela é pesada. É pesada, mas a gente tem que analisar o que tem por trás dessa frase. Por trás dessa frase tem um psicológico, né? Tem um psicológico, treine enquanto eles dormem. Amado, você vai dormir que horas? Você tem que dormir. Você tem que descansar. Porque se você não descansa, você não produz. Você tem que descansar, gente. Estude enquanto ele se diverte. Gente, não é bem assim. Você não vai ficar estudando 24 horas por dia. Não, gente. Você tem que saber equilibrar. O equilíbrio, ele é tudo. Então, você estuda, você se diverte, você dorme, você procrastina. Então, gente, é isso. Tudo que é extremo é ruim. Persista enquanto eles descansam. Persista até onde você puder. É melhor. Vai ser melhor. E viva o que eles sonham. Não, gente. Viva a sua vida. Não viva a vida dos outros. Viva o seu destino. Se você coloca como meta... Eu sempre gosto de falar isso. Tem uma amiga que ela falou que sonho é diferente de meta. Se você traça uma meta, você vai atrás da meta. Agora, sonhar... Sonhar pra mim é... Eu sonhei na mega cena. Esse é meu sonho. Agora, minha meta é diferente. O sonho, ele pode ser que ele não aconteça, sabe? Então, a gente tem que traçar metas mesmo. Ele tá sempre engajado com as coisas. Pra as coisas poderem dar certo também, né? Não adianta a gente não fazer e sonhar e achar que vai acontecer. Porque, gente, é muito difícil acontecer uma coisa que você quer muito que aconteça e você fica parado de braço cruzado assistindo Ana Maria Braga. Não vai acontecer. Você tem que ir na labuta, gente. Labuta. Mas tem que persistir sempre. Só que com consciência, né? A consciência, ela é a chave do caminho mesmo, da felicidade. A vida é maravilhosa se não tem medo dela. A vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Charlie Chaplin. Chaplin. Eu... Ela é maravilhosa mesmo. Mas eu morro de medo. Eu morro... Gente, eu morro de medo. Eu vou assim, ó. Dos lugares. Assim. Porque não é só a minha vontade, sabe? Não é só a minha vontade de querer estar. Existem vários. Existe um contexto por trás de tudo isso. Então, não é só eu querer. Ou eu poder. Como a gente viu agora há pouco. É um contexto social mesmo. Que a gente vive aqui no Brasil. Eu tenho medo. Porque, por exemplo... Eu fazia cursinho, né? Lá em São Paulo. E eu voltava tarde. Bem tarde aqui. Tipo assim, eu voltava... Assim, porque... Meu... Pegar ônibus, metrô. O meu ônibus, ele passava mais de meia-noite. Amado. Eu voltava com medo. E eu tenho medo, gente. É tão normal ter medo, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de... De romantizar as coisas. Eu acho que, tipo... O medo, ele é intrínseco. E é óbvio que as coisas não vão cair do céu. Você tem que ir atrás. Mas você tem que ir atrás... Com medo, gente. As coisas, elas funcionam na base do medo, eu acho. Bom, mas é isso aí. O Charlie Chaplin falou. Então tá falado, gente. Cada um interpreta do jeito que quiser. A próxima frase... Essa é muito boa. Quem acredita, sempre alcança. Eu acredito que eu vou ganhar na Mega Sena. Eu vou ganhar na Mega Sena. Eu acredito nisso. Não, né, amado? Quem acredita, sempre alcança. Você tem que ir lá e fazer também. Não adianta você... Ah, eu tô acreditando. Eu tô acreditando, tô acreditando. Vai chegar. Não. Tem outra frase lá que fala que Deus... Como que é? Bom, não vou lembrar. Mas fala que você tem que ir atrás do negócio. Porque as coisas, literalmente... As coisas, elas não são de graça, sabe? Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu analisando algumas frases famosas, né? Que a gente sempre ouve como motivação. Gente, eu não tô falando pra não ter motivação, mas... A gente tem que ter um pensamento. Um pensamento racional e um pensamento emocional. E saber diferenciar um do outro. Agir não sempre só pela emoção. Porque muitas das frases motivacionais vai te dar uma emoção maravilhosa. Só que você tem que ter razão junto da emoção. Porque elas andam em conjunto. Então, é isso. Esse foi o meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente dá like. Curtir. Compartilhar. Comenta com seus amigos. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Vou deixar bem aqui. Vou deixar bem aqui. Me sigam lá. E nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Tchau.